Tu falou uma coisa, tá? Que tu nunca tinha imaginado chegar onde tu tá. Onde foi o ponto de virada pra ti, assim, pra ser a Sabrina, que tu é hoje, do tamanho que tu é hoje, criando todos os negócios que tu já criou até hoje, assim. Quais foram aqueles pontos que tu falou, tá, foi aqui, aqui foi uma virada, aqui foi outra virada. Eu não acredito em virada de chave, sabe, Bê? Eu acredito em fazer dinheiro. Todo dia. A polêmica. Eu adoro. Eu adoro. Eu acredito em fazer dinheiro. Então, pra mim, teve um momento que eu falei, chegou a hora de fazer mais dinheiro. Foi a hora que eu ouvi um comercial escrito assim, opa, eu sou o Érico. Não, tô brincando. Eu tô brincando, mas vamos lá. Eu acredito em fazer dinheiro. E eu tava num evento, e aí, nesse evento, eu conheci duas pessoas. Uma foi o Fábio Ricotta e o Marcelo Germano, não sei se você conhece os dois. E eles falaram, olha, você tem que ir nesse evento com o evento do Érico. Falei, tá bom, eu vou. E aí, quando eu cheguei lá, eu enxerguei que eu poderia ensinar outras pessoas o que eu estava fazendo. Então, o que as pessoas chamam de ponto de virada, pra mim, foi eu enxergar que eu podia mais. Não foi eu ter feito algo pra conseguir... Porque as pessoas ficam assim, ai, tô esperando a minha virada de chave. Não tem, cara. É todo dia. É todo dia. Você tem que virar no girai, não é uma virada de chave. Vai ficar esperando a vida inteira, a virada da chave. Vai ficar esperando a vida inteira, a virada da chave, a virada da chave não vem. Sinceramente, eu acho que as pessoas esperam, assim, um dia que elas vão acordar, e daí vai ser, opa, virou a minha chave agora. Eu vou, hoje o negócio vai ser diferente. Hoje eu fiquei rica. Não. Não tem. Na minha concepção, não tem. É, tipo, agora eu vou fazer tal coisa. E eu vou lá e vou fazer. É. E pronto. E não tem... Independente se tem virada de chave ou não. Foi pra você como é. Pra mim é a mesma coisa. Não tem. Hoje eu enxerguei que eu posso ir pra tal lugar. Beleza. O que que eu preciso? Hoje eu tô correndo pra montar o meu podcast. Bem, como é que foi o seu podcast? O que que você fez? O que que foi melhor? Vocês já estão há quantos anos? Vocês têm um canal separado? Ah, entendi. Não, porque eu vou fazer o meu podcast. É isso. Eu não tive uma virada de chave pra ter um podcast. Eu enxerguei que eu preciso e vou lá fazer. Isso. E vou executar. E sabe o que acontece? Tá cheio de gente, cheio de virada de chave, sem um real no bolso. Ah, daí é, sim. É muito bonito falar. Ah, esse momento que eu virei minha chave. Qual o resultado que você teve? E eu quero saber qual o impacto que você tem na vida das pessoas. Se você gera impacto na vida das pessoas, você gera dinheiro. Se você gera contribuição pra vida das pessoas, você multiplica dinheiro. Agora, se você só tem viradas de chave, você não fica mais rico e nem deixa ninguém mais rico. Só tá esperando a próxima virada da chave. E aí tu fica lá esperando. Aquele. Pra mim não tem, né? Você tem ideia? Hoje eu tenho 36 mil alunos. Caralho. Só na minha mentoria. 36 mil. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. A Sabrina tava passando lá no escritório hoje, né? E aí uma menina que tava sentada lá, do nada ela fez assim. Ela fez assim, né? Foi? Assim, bem tímida. E aí a Sabrina falou assim, por que tu me deu tá me fazendo assim dela? Ai, porque eu já comprei, eu já fiz até o curso e tal. Eu tive um e-commerce, né? De bijuteria e tal. Daí ela começou a falar. Eu tive uma lojinha dela. É, na verdade não era uma lojinha. Tu me ensinou a não falar lojinha. Mas é incrível isso. Sim, porque as pessoas diminuem o negócio delas. Existe um preconceito com pessoas empreendedoras. Você senta numa roda de amigos, as pessoas têm muito mais tesão e falam, ah, porque eu sou não sei o que de tal empresa, eu sou não sei o que de tal outra empresa, eu sou não sei o que... Mas, e aí? Sua lojinha tá dando certo? Lojinha não. O teu negócio, o meu negócio, a minha empresa, o meu sonho, o meu negócio que começou revendendo bijuteria do centro da cidade, hoje é um grupo de negócios que emprega quase 70 pessoas. Porque eu decidi que ia ser. Sabe? E eu acredito muito que ninguém para uma mulher decidida fazer seu negócio dar certo. Aí é impossível. Quando a gente diz que vai fazer, a gente faz. Isso. E a gente não faz por virada de chave. Não. Faz, porque tem que fazer todo dia. E vai acordar e vai fazer, e vai fazer, tem que ser feito. E tá tudo certo. Pra você ter ideia, hoje eu tenho uma mentoria. E a minha mentoria tem... Hoje a gente deve estar com 460, 470 mentorandos. A maioria deles mulheres empreendedoras que decidiram fazer seu negócio dar certo. A maior felicidade da minha vida não é mudar a minha vida. É poder, através da minha história, mudar e contribuir com a vida dos outros, sabe?